Muito! A compromissada é uma ferramenta bem legal para a gestão de caixa porque muitas vezes a gente conversa com um empresário e ele fala Braga, legal a proposta, acho muito interessante, mas eu não estou nesse momento que eu tenho ali uma programação que eu fico com caixa parado 3 meses o meu caixa às vezes eu tenho um montante alto que eu recebo mas eu tenho que fazer o pagamento no máximo em 15 dias um caso bem legal específico também com folha de pagamento por vezes a folha de pagamento é montada ali no dia 22 do mês o empresário já tem todo o recurso para pagar a folha só que ele só vai pagar a folha no dia 5 e o que é entrar a operação compromissada? A operação compromissada nada mais é do que um investimento de curtíssimo prazo que você vai ter uma isenção de IOF e aí é importante explicar aqui porque isso é importante porque qualquer investimento de renda fixa que você faça você vai incidir IOF nos 30 primeiros dias como funciona essa incidência do IOF? ela é uma tabela regressiva onde no primeiro dia ela é mais alto e vai diminuindo até chegar no 30º dia e zerar então se você faz um investimento para 5 dias, 10 dias, 15 dias o IOF vai acabar comendo toda a rentabilidade ou grande parte da rentabilidade desse investimento de renda fixa então por vezes o empresário fala ah não, mas tem IOF eu nem olho e ele não conhece essa ferramenta a compromissada é isenta de IOF então você consegue remunerar esse caixa de curtíssimo prazo de 5 dias, 10 dias até 20 dias a compromissada vai fazer sentido porque você tem essa isenção de IOF então para um caixa de empresa que ele tem montantes altos que ele recebe mas o giro é muito constante não vai ficar muito tempo esse dinheiro não tem muito tempo para trabalhar esse dinheiro em um investimento a compromissada entra como uma ferramenta muito boa que ajuda a remunerar esse caixa e eu gosto sempre de trazer para o cliente a simulação mostrar quanto de caixa tem disponível para uma pessoa compromissada por exemplo eu tenho 500 mil para 15 dias eu trago números para ele porque aí ele olha ali às vezes vamos trazer um... eu vou falar aqui por alto não é... você tem que ver a taxa de juros quanto está e fazer a conta mas vamos dar um exemplo que seja 1500 reais por vezes é metade de um funcionário no mês que ele paga apenas de fazer esse movimento de 15 dias com caixa que ia ficar parado na conta então quando a gente traz isso para ele ele fala poxa, estou deixando o dinheiro na mesa e não é o que é para dar mais trabalho é o que a gente vai trazer uma solução ali e nós estamos aqui para isso trazer a solução e fazer a execução para o cliente se fizer sentido e são movimentos fáceis de fazer eu falo assim é um produto fácil é um produto seguro vamos colocar assim e que vai remunerar realmente ali o recurso que ficaria na conta corrente que eu sempre falo para os meus clientes dinheiro na conta corrente só quem ganha é o banco ganha muito ganha muito se vocês tiverem curiosidade não sei o quanto tem conhecimento sobre balanço ou quiserem dar uma olhada os grandes bancos têm capital aberto então você consegue olhar o balanço do banco quando ele é publicado o resultado do banco e uma linha muito importante de receita financeira do banco é o float o que é o float? é esse dinheiro que está parado em conta porque na verdade o dinheiro não está parado em conta o banco investe em LFT que é o Tesouro Selic e ele está ganhando essa remuneração o dinheiro que você está olhando está na sua conta é o número digital o dinheiro está investido só que quem está ganhando essa rentabilidade é o banco e não vou ser investidor então por isso que vale a pena dar uma olhada e é uma linha é uma linha muito grande de receita dos bancos sem dúvida sem dúvida a gente não tem não tenho dúvida disso e uma linha muito grande e é um movimento zialmente muito simples a gente não tem ainda temos a˙ploit�� da˙ полов influência tudo o banco é uma linha muito grande e enfim é uma linha muito grande é muita athletics assa Ing widely e a linha muito grande é uma linha muito grande Obrigado.